Dança semelhente, que o amado é na luta minha Dança semelhente, que o amado é na luta minha Dança semelhente, que o amado é na luta minha Ai, só de mim os rir, a mim a mamãe, a mim os terá Ai, só de mim os rir, a mim a mamãe, a mim os terá Ai, só de mim os rir, a mim a mamãe, a mim os terá Ai, só de mim os rir, a mim a mamãe, a mim os terá Ai, só de mim os rir, a mim a mamãe, a mim a mamãe, a mim os terá Ai, só de mim os rir, a mim a mamãe, a mim os terá Ai, só de mim os rir, a mim a mamãe, a mim os terá Ai, só de mim os rir, a mim os terá Ai, só de mim os rir, a mim os terá Ai, só de mim os rir, a mim os terá Ai, só de mim os rir, a mim os terá Ai, só de mim os terá Ai, só de mim os terá